Paz da festa, arriba! Managei por a ousadinha, Nossa vida ele alemou, Respondeceu, Respondeceu, A nova era da folia virtual, Médio bravo, Médio bravo! Sou Médio bravo, meu amor, Nessa tela vou brincar, E esse grande gênio ressalta, Detrás do armário ele pode aparecer, Tem uma felicidade que ele passa com você, E o final dessa história, Já guardaria a cadeia, sabe? Meu amor hoje vem, Cargalhada tá de volta, Odete, Melhor da praça, Cadê o Patrícia? Ninguém sabe, ninguém viu, Até a bichinha tá sofrendo, Meu amor! Meu amor hoje vem, Cargalhada tá de volta, Odete, Melhor da praça, Cadê o Patrícia? Ninguém sabe, Ninguém viu, Até a bichinha tá sofrendo, Mas subiu, Estrela! Estrela!